A vida é boa. Não há aquilo que eles chamam de problemas. A vida precisa ser sentida, esperada, gostada. É tão imponente e saudável, as maçãs do rosto saltam coradas. Não há sujeira nem infortúnios, o sol brilha. A vida é um uísque caro. Uma mesa farta, sabores infinitos, banho quente, espumas, cheiro prolongado. E começa às oito, nunca às quatro ou cinco da manhã. E sempre com dignas reflexões de o seu futuro é você quem faz. E um passo a passo genial de como ser feliz aos dezoito e bem sucedido aos vinte e três. A vida é comedida. Simpatiza-se com o sistema, nunca extravagante, apertando as boas e velhas mãos, brancas e frias. A vida poda as flores no jardim despreocupada, cumprimenta o vizinho e diz Olá, como vai? Polidamente. Chega a ser refrescante. Música para os ouvidos. Ah, a vida. A vida não pisa os pés no chão, é motorizada, primeira classe, confortável e impassível. O céu é o limite. A vida é para poucos, para os bem cotados, alinhados, pele clara e currículo. A vida é difícil para quem não sabe a etiqueta, não lê o James Joyce, ignora ternos bem passados ou não arrisca um cordial francês. A vida assina cheques e contratos com a mesma leveza que dirige o seu carro aos fins de semana. Gosta dos acordos, pactos, grupos pequenos, reuniões cheirando a testosterona, bolsos cheios e mentes aritméticas. A vida é bilíngue, fala bem português, adora metáforas, frequenta cursos de inglês e não perde a oportunidade de dizer This is life, sorrindo, claro. Nunca reclama, ousa num dia ou outro um comentário a respeito do clima e só. A vida não transpira, não frequenta banheiros públicos nem praças de alimentação, prefere comidas em soças, sem gordura ou açúcares. Tem sempre à sua vista frutas e verduras frescas de um colorido magistral. A vida admira a arte, principalmente a produzida fora. Broadway, Hollywood, escuta músicas selecionadas e lê livros para sua acuidade mental. A vida se corta e não sangra. Nunca escorrega nem se lameia. Vive o hoje, o agora, regado a histórias de Aquela vez em um café na França, ou um passeio na Itália, a boa e velha Europa. A vida não odeia os pobres. Ela alimenta-os com boa educação, cultura, saúde de qualidade, segurança e bons meios de transporte. Oferece um pacote completo que inclui a cerveja no fim do dia e sorvete aos finais de semana, que pode ser trocado a gosto do cliente pelos lanches gordurosos e refrigerantes, ou um belo e saboroso churrasco. As opções são muitas. A vida não odeia os pobres, pois incentiva-os a ir à igreja, confessar seus pecados, desvencilhar-se deles, perdoar e agradecer pelas bem-aventuranças que o bom Deus o dá. A vida não odeia os pobres. Pelo contrário, é sempre solícita e amigável. Instrui-os a obedecer, já que esse negócio de burocracia dá dor de cabeça e insônia. A vida constrói muros para que os pobres tenham privacidade e segurança. Oferece lazer aos sábados, conteúdo de qualidade na TV na hora do jantar, comerciais coloridos e acanhados números do banco. Porque, claro, dinheiro não é tudo. A vida não odeia os pobres. Porque, afinal, a vida... A vida é boa. Não há aquilo que eles chamam de... Problema. A vida precisa ser sentida, esperada, gostada, explorada. É tão imponente e saudável. As maçãs do rosto saltam coradas. Não há sujeira, nem fortúnios. O sol brilha. A vida é um whisky caro, uma mesa fácil. A vida é um presente. A vida é alguma uma coisa que ela accidentally hunde GoodVicina. A vida é uma coisa que ela quer fazer com um pul Och Fru... Amém.